Que nem eu sempre falo, eu não gostaria de me mudar de país, por que eu não me mudaria do Brasil? Por quê? Porque você vai para um outro país, você não consegue se expressar. Por melhor que você fale aquela língua, você nunca vai se expressar como se se expressa na língua matéria. Por exemplo, eu estava agora lá na França e eu queria xingar o garçom. Eu não podia xingar o garçom, né? O garçom era ruim, eu não sabia xingar em francês. Aqui no Brasil, eu consigo xingar. Geralmente, quando o garçom é ruim, você xinga o garçom? Xingo, num 12, 10%. Mas o quão bosta tem que ser o garçom para você xingar? Ah, ele fica demorando para... Traz Coca-Cola quente, vem com o dedo enfiado na comida. Aí você quer xingar. Mas você também está indo aonde, velho? Demora, não olha para você. E garçom que não olha para você? Você está lá parado e ele não olha nunca. E aí? Para te servir. Você quer xingar, eu xingo. Você chama ele como campeão? Como que você chama um garçom, por exemplo? Está aqui, o garçom está ali e ele não te olhou. Eu chamo de amigão. Qual é amigão? É grande. Amigão. O grande. O grande. É assim que eu falo. O meu consagrado. Então, vai fazer isso em outra língua. Você não consegue. Como é que tu chama o garçom lá na França, cara? Eu tenho que fazer... Por isso que o cara foi escroto com você. Tinha um cachorro, porra. Podia entrar no Google Tradutor e ver assim, como que fala grande em francês para eu chamar ele? Grande. Como é que é grande em francês? Não tenho a menor ideia. Vamos descobrir agora. Grande em francês. É isso aqui, ó. Faltou para você isso. Por isso que o cara foi escroto. Cadê? Toca para nós aí. Eu quero ouvir também. Genial. Agora eu vou falar uma coisa. Genial. Tá. Grande em português funciona. Eu chamo a uma nobrista de grande ou grande, funciona. Agora, lá na França, na Itália, em outros países, talvez não tenha o mesmo significado. Nossa, cara. E aí você não... Você não fez o básico, irmão. Você não fez o básico. O que eu fiz? O que você está falando? Coloquei no Google. Como chamar um garçom na França? A primeira coisa que apareceu. Uma dica importante sobre o milhares francesa. Foda-se o nome dela. Coordenadora. É nunca chamar o garçom com um assovil ou estalar de dedos. Eu juro por tudo. Você que está em casa agora, escreve no Google. Como chamar um garçom na França? Vai aparecer exatamente isso. Nunca chamar um garçom com um assovil ou estalar de dedos. O ideal, de acordo com a francesa, é levantar a mão e dizer s'il vous plaît. Aí, ó. Te faltou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Outra maneira que eu chamo o garçom também, em lugares mais vagabundos, é... Ou! 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 É assim. Você é um escroto maravilhoso. O cara, o vinteiro é maravilhoso, porque é um cara escroto que você ama. Não tem como você falar, ah, mano, se foder não dá, velho. O vinteiro é maravilhoso. Não é todo mundo que gosta do lordão, não. Os funkeiros, por exemplo...